Dance se souber 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 Fica nervoso jogando de 4 Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de 4 De 4, 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 de 4 Ligo! Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhado, deixa a mão no teu fogo, sussurro, não tá Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhado, deixa a mão no teu fogo, sussurro, não tá Felipe Beach, não para, minha rainha é gostoso, não para É quatro paredes, eu vou acabar contigo Vuca, 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 vuca Vá lida com a Holanda Aqui na Nova Holanda De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão Tentando, metando monopólio, o dono do petróleo